Explode PE, tá tipo efeito nuclear Volta na balança que essa tá mais pisada Na tia do círculo, manda abraço Ela duvidou de mim só porque eu sou novinho Tenho 17 anos, mas eu faço gostosinho Quando abaixei o coção, ela ficou impressionada Caiu de boca, só pior, minha safada Ela desacreditou só porque eu sou novinho Ela desacreditou só porque eu sou novinho Mas quando vi o tamanho mandou pôr devagar Com jeitinho O jeitinho O voz tá né Mas quando vi o tamanho mandou pôr devagar Ela desacreditou só porque eu sou novinho Mas quando vi o tamanho Coloquei tão devagarinho, machucou a novinha, cê acredita? Na multaria nunca vai mudar Sempre vai ser amigo Mas quando vi o tamanho mandou pôr devagar Com jeitinho Mas quando vi o tamanho mandou pôr devagar Explode PE, tá tipo efeito nuclear Explode PE, tá tipo efeito nuclear Ela duvidou de mim só porque eu sou novinho Ela duvidou de mim só porque eu sou novinho Eu tenho 17 anos, mas eu faço gostosinho Quando abaixei o coção, ela ficou impressionada Saiu de boca, só pior, minha safada Ela desacreditou só porque eu sou novinho Ela desacreditou só porque eu sou novinho Mas quando vi o tamanho mandou pôr devagar Com jeitinho Com jeitinho Mas quando vi o tamanho mandou pôr devagar Com jeitinho Com jeitinho Mas quando vi o tamanho mandou pôr devagar Com jeitinho Ela desacreditou só porque eu sou novinho Mas quando vi o tamanho Coloquei tão devagarinho, machucou a novinha, cê acredita? Ai meu Deus que foi! Com jeitinho Mas quando vi o tamanho mandou pôr devagar Com jeitinho Com jeitinho Mas quando vi o tamanho mandou pôr devagar Ai meu Deus que eu falo igual